Sorteio, bolas posicionadas, valendo! Globo carregado embaralhando 50 bolas numeradas de 0 a 50. O primeiro sorteio da dupla cena começando, o primeiro número chegando. Bola rosa, 06. Rosa, 06. E aí começou marcando, você ganha prêmio a partir de 3 acertos na dupla cena. Bola azul, 05. Azul, 05. O globo girando, você chamando, a sorte chegando. Bola vermelha, 41. Vermelha número 41. Foram sorteados 3 números, faltam 3. Loterias Caixa, já pensou? Bola preta, 37. Preta, 37. Depois do sorteio da mais milionária, você conferindo o primeiro sorteio da dupla cena. Bola azul, 15. Azul número 15. O prêmio está acumulado, pode sair para você o sexto e último. Número está na tela, bola cinza, 28. Cinza número 28. Vamos conferir? As seis dezenas sorteadas no primeiro sorteio da dupla cena foram 06, 05, 41, 37, 15 e 28. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Primeiro sorteio realizado, validado. Conforme explicamos, o globo agora será reabastecido para o segundo sorteio da dupla cena. Ellen, nossa garota da sorte, a Sandra, nossa colega da Caixa, por favor, vão recolher as dezenas sorteadas no primeiro sorteio. As bolas serão recolocadas no suporte em cima do mesmo globo. Para a realização do segundo sorteio da dupla cena, hoje o concurso 2585. Você atenta, atento a cada detalhe, aqui por meio dos perfis da Caixa e da Rede TV, no YouTube e no Facebook. A nossa transmissão direto do Espaço da Sorte, em São Paulo. Na sequência da dupla cena, tem Kina, tem Loto Mania, tem Super 7, tem Loto Fácil. Procedimento concluído. Obrigado, Sandra. Ellen, você tem mais uma chance de ganhar. Passaremos, então, ao segundo sorteio da dupla cena. Tudo pronto. O globo número 3 ligado, bolas posicionadas, valendo. Globo recarregado, embaralhando. 50 bolas numeradas de 0 a 50. Está começando o segundo sorteio da dupla cena. O primeiro número está na tela. Bola laranja, 29. Laranja número 29. O globo girando, vai chamando, vai chamando que a sorte vem. Bola rosa, 36. Rosa número 36. Mais um número chegando. Bola marrom, 24. Marrom, 24. Foram sorteados três números. Faltam três. Lembrando que no segundo sorteio, você ganha prêmio também a partir de três acertos. Bola vermelha, 0-1. Vermelha, 0-1. Ainda faltam dois números. Bola vermelha, número 31. Vermelha, 31. Pode ser agora. Vamos chamar o sexto e último número do segundo sorteio da dupla cena. Bola azul, 0-5. Azul, 0-5. Hora de conferir as seis dezenas sorteadas no segundo sorteio da dupla cena. Confira comigo. 29, 36, 24, 0-1. 31, 31 e 0-5. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Sorteio validado. 3, 7, 3, 24, 0-5. Criado, 0-5. Criado, 0-5.